Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem identificado como Jocely Domingues, de 55 anos, cometeu suicídio em TAPES na tarde desta terça-feira. Conforme as informações, o homem usou um cadarço preso a uma beliche para se enforcar. A polícia civil atendeu a ocorrência e o corpo da vítima foi removido ao Departamento Médico Legal de Pelotas para a realização de perícias. Dois homens foram presos na tarde de hoje em Camacuã, acusados de tráfico de drogas, cometido no bairro Bom Sucesso. A dupla foi identificada como KS, de 18 anos de idade, e GSV, de 20 anos. Os dois indivíduos foram encaminhados para o exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Política de Camacuã, onde foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes. Cinco dias após o último aumento no preço da gasolina, a Petrobras anunciou que, a partir desta quarta-feira, 5 de setembro, o preço do derivado estará 1,68% mais caro. Com o novo aumento, o preço do litro da gasolina passará de R$ 1,170, que vigora desde o último sábado, 1 de setembro, para R$ 2,206. É o valor mais alto cobrado pelo preço do litro da gasolina desde junho do ano passado, quando a Petrobras mudou a política de preços e passou a acompanhar as oscilações do preço da commodity no mercado externo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com